Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos pra mais esse vídeo aqui. E esse vídeo foi gravado lá em novembro de 2018. E eu quero falar pra vocês aqui que só é necessário começar. Eu tinha a ideia de fazer esse canal bem antes, porém eu só fui botar ele em prática em 2020. Então não espere o momento ideal. Parta pro real. Roda a vinheta! Bom, se você gosta do meu canal, já se inscreve aí, deixa o like, pra gente mostrar pro YouTube que esse é um conteúdo relevante e ele alcance mais pessoas. Bom, esse vídeo aí, como eu falei, é um vídeo antigo, na qual eu tinha a intenção de fazer esse canal, e agora que eu vou lançar ele apenas em 2022. Então não espere um tempo certo pra fazer as coisas. Plante hoje. Essa é a melhor hora, ok? Então acompanha o vídeo aí, o passo a passo, que eu vou deixar pra vocês... Mostra a cabeça aqui, né? E aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Vou aí com meu parceiro voando Barbie. Vamos ver aqui. Bota um encaminamento aí. Ficou. Bom, esse é o resultado final. É um corte short fringe. Você acompanhou aí o passo a passo. Como que ele foi executado. Bom, espero que você tenha curtido. Senta o dedo no like aí. Paga esse vídeo. Patrocinando ele para alcançar mais pessoas. Ok? E eu espero que você tenha aprendido aí. Não deixe as coisas para depois. Eu postei esse vídeo agora somente hoje. No dia 6 de junho aí de 2022. Então basicamente aí quatro anos após. E não existe um tempo certo. O melhor tempo é agora. Então parta para as coisas no agora. Porque isso faz total sentido aí. E faz a diferença na vida das outras pessoas. Esse foi um corte antigo. Você observa aí que era um ambiente onde eu cortava dentro do meu quarto. Eu ensinava aí e tal. Na minha antiga casa. E esse é o resultado. Espero que você tenha curtido. E um forte abraço. Acompanhe nosso canal aí. Acompanhe o próximo vídeo que vai aparecer aí na sua telinha. Show. Então forte abraço. E é nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.